A polícia também é alvo de ladrões, principalmente quando nas delegacias existe uma grande quantidade de drogas apreendidas. Por isso o Senado aprovou um projeto que permite um procedimento mais rápido de destruição desse material. Para falar sobre o tema drogas, o Cidadania convidou dois representantes da Polícia Civil do Distrito Federal. O diretor-geral, delegado Jorge Luiz Xavier, e o delegado Benito Tiesi, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF, e que participou das discussões no Congresso para aprovação da proposta. Senhores, sejam bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu vou deixá-los à vontade para quem quiser responder primeiro. Como fica o procedimento de destruição de drogas com essa proposta aprovada aqui no Senado? Bom, na verdade, a gente tem observado que ano a ano aumenta o volume de drogas apreendidas e o procedimento previsto na legislação vigente até então faz com que seja bastante burocrático o procedimento de destruição. Com isso, vai ser possível que se eliminem os estoques de drogas apreendidas em um período bastante rápido, o que é mais seguro para a sociedade e para as próprias instituições que têm o dever de guardar esse material. Bem, como é que é hoje, então, e como fica com a proposta? Bom, hoje existe a necessidade da autorização judicial para a destruição dessas drogas e ali é feito, há uma concentração de drogas e é feito uma vez por ano, duas vezes por ano, dependendo do ajuste com o judiciário. Mas é importante salientar os três efeitos principais desse projeto. O efeito, eu acho que já foi dito, o mais interessante, que afasta da unidade policial aquela necessidade de deslocar efetivo apenas para a segurança desse material. Segundo efeito que parece que ninguém viu, mas é muito importante, é a situação insalubre que essa droga causa quando ela é armazenada. Então, na verdade, ela traz uma afetação à saúde do servidor, esse armazenamento. E o terceiro, que aí é super importante para a sociedade, é que o traficante ou os outros traficantes assistam à destruição de um patrimônio, entre aspas, daquele tráfego que foi, que lhe afeta gravemente. Aqui, 10 milhões de reais, mais ou menos, ano passado. O doutor Jorge pode confirmar. Bem, me parece que são 30 dias, isso permite a destruição em até 30 dias dessa droga apreendida? Perfeito. O projeto, a forma que ele foi aprovado, ele depois, dado o encaminhamento dos autos ao juízo, faz-se aquela amostra, são 30 dias para a destruição. Então, dá uma celeridade enorme à eliminação efetiva daquela droga. E isso não prejudica, ou seja, o processo contra o usuário, ou seu usuário, não digo, mas o traficante, o dono daquela droga, não prejudica a prova no processo judicial, posteriormente? Entendo que, em hipótese alguma, haja vista que é dali extraída uma amostra, essa amostra é periciada. Então, quer dizer, toda aquela parte de se documentar a existência da droga, que ela é droga, ela está toda feita já mediante um laudo pericial. Então, na realidade, apenas se elimina o todo e ficando uma amostra guardada, essa sim, guardada por um certo período para que haja qualquer tipo de contraprova. O projeto se preocupou em fazer a reserva de um material para contraprova, se eventualmente isso for solicitado em juízo. E essa contraprova só é destruída após o trânsito em julgado da ação penal. Então, quando não houver mais discussão, o que ficou reservado para ser contraprova vai ser destruído. Então, não havia, ou não há nenhuma possibilidade de prejuízo para a instrução criminal. Bem, o Distrito Federal é uma unidade da federação privilegiada em vários aspectos. Me parece que há muito tempo aqui, já houve, mas no passado, um caso de furto de droga dentro de delegacias, não foi? É, mais de dez anos atrás houve um episódio do desvio de cerca de 40 quilos de cocaína, né? Mas, a partir daí, a polícia adotou todas as proteções necessárias e hoje a gente tem um ambiente bastante protegido para acautelar essas drogas, né? De toda sorte, a gente tem que ver que o Brasil é um país de grandes contrastes, né? E, como a legislação federal é a que vai reger o assunto, do ponto de vista da segurança, é também uma medida bastante positiva. E o senhor acompanhou aqui toda a tramitação do projeto, né? Desde quando ele tramitava aqui? Ele iniciou em 2007, foi ofertado pelo deputado Lincoln Portela, muito preocupado com essa questão e com a segurança pública e aqui foi relatado, tanto na CCJ quanto em plenário, pelo senador Humberto Costa. E aí, aqui, a gente gostaria de aplaudir a atuação do senador, que é uma pessoa extremamente preocupada com a segurança pública e houve um empenho, tanto que foi muito célebre aqui no Senado. Demorou na Câmara aí cerca de cinco anos, né? No Senado foram meses, houve aprovação, dada a importância da matéria. Bem, existem outras, evidentemente, aqui no Congresso, há outras propostas tramitando que tratam do tema drogas. Uma delas é a reforma do Código Penal em análise aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Que análise os senhores fazem dessa proposta? Bom, existem várias propostas hoje em tramitação. É difícil a gente classificar boa ou ruim no sentido de como se tratar aquele dependente. nos preocupa algumas posições. Por exemplo, uma despenalização efetiva da droga, aliado a uma minimização, a diminuição de pena em determinados delitos, por exemplo, furto, nos preocupa no seguinte sentido. Aquele usuário de droga quase que incapacitante, como o crack, por exemplo, ele passará a ter uma tranquilidade na obtenção de recurso para comprar a droga, furtando e sendo esse furto tratado como o menor potencial ofensivo. Então, na realidade, há necessidade de se enxergar o todo. Não temos que falar apenas em determinadas condutas. As condutas se interligam, em especial no que diz respeito à droga. Mas como é que os senhores avaliam uma crescente posição na opinião pública? Inclusive, o ex-presidente Fernando Henrique é um dos defensores da descriminalização do uso de drogas com o argumento de que a repressão, isso é um problema de saúde pública e não tanto de repressão. Como é que os senhores avaliam esse pensamento? Tem um ditado antigo que diz o seguinte, contra fato não há argumento. Enxerguemos aí a situação do país no que diz respeito ao crack. Hoje, o usuário do crack, ele, entre aspas, quase que não há nenhum tipo de efeito penal. Ele é encaminhado à delegacia larga-se, um termo de compromisso, e ele vai embora. Quer dizer, já sai da unidade policial para consumir novamente. Então, assistam o que está acontecendo com o país. A gente tem que dizer que, em relação ao tráfico de cocaína, o Brasil tinha 0,5% da população consumindo cocaína. A partir do fenômeno do crack, foi multiplicado por três. Hoje, a gente tem 1,5% da população consumindo cocaína. Os efeitos são percebidos nas grandes cidades e no interior. Ou seja, o crack foi uma adaptação dos traficantes para que se pudesse alcançar camadas dos estratos sociais mais baixos da sociedade para consumir a droga. E o que eles conseguiram foi multiplicar por três a quantidade de usuários. Esses sinais que o Estado, ou que personalidades importantes costumam passar, no sentido de que não há nada demais em consumir droga, vai fazer com que a gente vá num caminho contrário ao que está a Europa, por exemplo, que vai no sentido de reduzir a quantidade de viciados. Aqui, a gente tem uma tendência, se houver um afrouxamento na legislação, de fazer explodir a quantidade de usuários e de viciados, de forma que a saúde pública vai ser deteriorada de forma dramática, pela necessidade de se tratar os viciados. Além disso, os crimes patrimoniais, que já estão em patamares bastante elevados, vão sofrer também um aumento que vai nos colocar em uma situação de guerra civil. Bem, os senhores acham que, não sei se eu estou equivocado, mas houve um aumento do número de ocorrências, de furtos, de assaltos aqui no Distrito Federal e isso está ligado ao avanço do crack? Não tenho dúvida. O sujeito, um usuário de crack, vocês assistem isso nas ruas, ele fica realmente incapacitado ao trabalho. O vício, ele leva à necessidade quase que mortal de consumir aquela droga. O meio hábil e fácil para ele é o furto. E do furto pode virar um roubo e desse roubo pode virar um latrocínio. Quer dizer, a condição posta pela droga, ao usuário, aquele viciado realmente, é gravíssima. Agora, e quais são, o crack realmente hoje é a droga mais consumida no Brasil? Não sei se os senhores podem falar do Brasil ou só aqui do Distrito Federal. Não, a droga mais consumida do Brasil é a maconha, né? Continua a ser, né? Continua a ser, é disparado. A maconha é consumida cinco, seis vezes mais do que o restante de todas as outras drogas, né? Por isso que é importante dizer que a forma como se vem tratando a maconha, como se fosse uma substância inofensiva, é uma brutal irresponsabilidade. Porque a maconha, normalmente paraguaia, que é consumida no centro-oeste, no sudeste, no sul, aqui no Brasil, tem zero ou tem 2% de concentração de THC, né? Mas o rachixe e o skunk têm uma elevação de até 12% de concentração de THC. Então, um usuário de skunk, por exemplo, muito provavelmente vai desenvolver surtos psicóticos e vai estar consumindo THC. Então, essa brincadeira que se vem fazendo de tratar a maconha como se fosse uma brincadeira ainda vai nos custar muito caro. Vai custar muito caro ao país por conta dos efeitos na saúde pública, por conta dos efeitos dos crimes patrimoniais e por conta dos surtos de loucura que vão passar a ser bastante mais comuns quando o usuário de maconha passar a consumir rachixe e, num segundo momento, passar a consumir skunk e, num terceiro momento, passar a consumir drogas sintéticas que reproduzem o efeito do THC. Agora, os senhores são a favor, existe uma tese, a da internação involuntária de usuários de drogas? Olha, muitas das vezes, a grande parte das vezes, aquele viciado, efetivamente viciado, não tem outro caminho. Não se enxerga outro caminho para ele, senão a internação compulsória. Quer dizer, para efetivo tratamento, depender da voluntariedade daquele sujeito que quase que não tem capacidade nem de discernimento, é muito complexo. Nós falamos aqui da maconha recentemente, tomamos conhecimento de que está entrando no Brasil uma maconha sintética, 100 vezes mais potente do que a natural. O senhor já tem alguma ocorrência aqui no Distrito Federal relacionada com ela? Não, em relação à maconha não. Em relação a outras drogas sintéticas inovadoras, a gente já tem algumas apreensões. Mas a nossa legislação não permite que seja tratada como droga ilícita, substâncias que não estão classificadas na lista que o Ministério da Saúde atualiza permanentemente. Então, é uma outra guerra que a gente tem que enfrentar, que é de trazer para dentro da lista das drogas proibidas, substâncias que são combinadas, principalmente em países europeus, para driblar a legislação dos países que adotam esse modelo de exigir a classificação de droga por droga, substância por substância daquelas que são ilícitas. Esse é um novo desafio e a ONU estima que nas próximas décadas vai haver um predomínio das drogas sintéticas sobre a cocaína, sobre a maconha e sobre a heroína. O senhor pode dar algum exemplo dessas drogas sintéticas? Sim, recentemente, dois anos atrás, nós fizemos apreensão de 80 comprimidos do que parecia ser êxtase e no laboratório os peritos não localizaram o MDMA, que é o princípio ativo do êxtase. Fazendo um estudo mais profundo, descobriram que era uma droga polonesa que começava a circular no Brasil e que impedia que a polícia fizesse a prisão do traficante, porque aquela substância ou aquela combinação de substâncias não fazia parte da lista divulgada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a substância tem que estar com carimbo proibida só assim que a polícia pode atuar. Exatamente, pelo menos do ponto de vista do tráfico de drogas. A gente tentou fazer uma classificação desses produtos no artigo 273 do Código Penal, que inclusive tem penas mais severas do que o tráfico de drogas. O 273, que fala de manipulação de substâncias medicamentosas, tem pena mínima de 10 anos e pena máxima de 15. Mas, a rigor, a legislação, especialmente como ela tem sido interpretada, não abriga essa proteção. Então, foram necessários seis meses, um trabalho feito pelos peritos da Polícia Federal, para que essa substância fosse inserida na lista das substâncias proibidas. Assim que isso foi feito, esses traficantes, que buscaram essa droga na Polônia, passaram a trazer para o Brasil outras drogas feitas a partir da combinação de outros princípios ativos. Então, é uma guerra que a gente vai ter que enfrentar ainda pelos próximos anos, por conta dessa habilidade dos fornecedores principais, dos grandes distribuidores de droga. E o Brasil, ele ainda é só um ponto de passagem ou ele também agora já se tornou um exportador de droga? Não digo exportador, mas o consumo é, como mercado consumidor, é absurdo. É uma situação assim, nós estamos aí, nós estamos à frente da América Latina. E o crack, realmente, por que o crack, ele tem esse efeito tão devastador e se tornou uma epidemia, enfim, em todo o país em tão pouco tempo? Interessante, lá atrás, lá atrás, bem no início, ele se dizia, não, o sujeito que vem a consumir esse tipo de droga, ele terá uma vida muito curta, afetaria gravemente a saúde ao ponto de, só que não acontece isso. O que nós assistimos é, e nem queremos que aconteça, o que nós assistimos é que esse consumo da droga leva à incapacitação desse indivíduo para o labor, para o trabalho normal e, ao mesmo tempo, uma necessidade absurda de consumo. Então, isso acaba por, ordinariamente ou necessariamente, elevar por demais os crimes patrimoniais. O sujeito busca a fonte de renda, no furto, no roubo até, para que faça frente àquele necessário custeio do seu uso. ou até começa a vender parte da droga, quer dizer, um pequeno traficante começa a vender parte da droga para poder sustentar o seu vício. O que a gente tem observado é que um viciado em crack consome de 8 a 15 doses por dia. Cada dose tem pelo menos 3 gramas de cocaína, cada dose custa entre 10 e 20 reais. Então, são 150 reais por dia que um usuário de droga precisa para se manter viciado em crack. Ao longo do ano, então, são 3 mil reais dedicados a isso. Ou melhor, 3 mil não, são 30 mil reais. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da prática dos crimes patrimoniais. Por isso, houve uma explosão de furtos e de roubos, não só no Distrito Federal, mas no país inteiro. Essa explosão do furto, não obstante a queda das taxas de desemprego, decorre dessa necessidade de cada um desses viciados. Aqui em Brasília, a gente estima que tem por volta de 40 mil viciados em crack. Esses 40 mil viciados vão se abastecer de dinheiro retirado de onde eles conseguirem achar. Seja nos crimes como o furto, seja no crime como o roubo, que muitas vezes termina em latrocínio. Além disso, essas pessoas têm sido vitimadas em acertos de conta decorrentes de dívidas que são assumidas para contraficantes. Como o vício faz com que o sujeito não consiga pensar em outra coisa, ele assume compromissos que ele não consegue pagar ou porque ele é preso no meio do caminho e eles são assassinados como forma de mostrar para os outros usuários que quando assumirem uma dívida, essa dívida tem que ser paga. Esse é um outro problema gravíssimo no país. Por isso que a gente está com 50 mil homicídios registrados no ano passado. E como é que os senhores analisam a experiência do Uruguai, que recentemente legalizou e até estatizou a produção da maconha? É o que nós falamos, na realidade há necessidade de se conter o consumo, isso é fato notório. Temos que analisar e temos que enxergar todas as experiências que são postas. Acontece que essas importações de experiências têm que ser com muita cautela. Já visto que o país tem toda uma cultura própria, toda essa miscigenação de raças, essa condição territorial quase que de um continente, não é de um continente. Então, na realidade, é muito complexo a gente classificar como vai dar certo ou vai dar errado. Agora, o que se assiste é, quanto menos se tem sanção, quer dizer, quanto mais se retira o poder do Estado de efetivamente agir, pior é a situação. Não estamos conjecturando, estamos assistindo o país vivendo essa situação. E, os senhores, como está a cooperação da Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Federal? Tem melhorado bastante. Nós somos uma unidade pequena e central do Brasil, mas há um poder que existe muito grande aqui. Então, não só no que diz respeito ao tráfico de drogas, mas em relação a outros delitos também, a gente tem procurado estreitar as relações com a superintendência da Polícia Federal aqui, com a Polícia Civil do Estado de Goiás, com a Polícia do Mato Grosso. A gente precisa, cada vez mais, estar conectados para conseguir dar uma resposta rápida. E nós, no Distrito Federal, felizmente, temos um controle importante sobre o sistema penitenciário, o que faz com que os nossos presos não irradiem criminalidade. Mas a gente começa a perceber que, tanto no entorno quanto aqui, há uma tentativa de membros de organizações criminosas instaladas em presídio de se aproximar do entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal. Por isso, a cooperação, o tráfico de drogas em outras matérias, na lavagem de dinheiro com a Polícia Federal e com as outras polícias, é vital para que a gente consiga manter a proteção do nosso território. Bem, quando a gente fala de tráfico, o senhor falou também em lavagem de dinheiro. As instituições financeiras, elas colaboram efetivamente com esse esforço? Ou é difícil combater na medida em que esse dinheiro circula pelos meios financeiros? Na verdade, aqui no Distrito Federal, a gente já começou a operar um sistema de cooperação da análise de movimentação bancária, o que vai multiplicar por 10 a nossa capacidade de reprimir a lavagem de dinheiro. Os primeiros resultados vão ser começados a perceber nos próximos meses. O que acontece no Brasil, e isso precisa ser enfrentado, é que cabe ao Estado provar que aquele patrimônio, nas mãos de alguém, tem origem ilícita. Quando, na minha opinião, o correto é que cada cidadão devesse ter o dever de comprovar a origem do seu patrimônio. Quem não conseguisse provar a origem do seu patrimônio, deveria ser desapossado dele. Isso está na reforma do Código Penal, enriquecimento ilícito. Mas, enfim, a questão da lavagem de dinheiro faz com que a gente cada vez esteja mais atento a aplicar um golpe duro no traficante, que quando ele perde todo o patrimônio, uma parte importante do patrimônio, a volta dele ao grande tráfico, ao tráfico de escala de gerência é mais difícil. Quando a gente consegue só prender o traficante, a gente tem que ter percebido que ele volta para a rua em um ano e meio, dois anos. Se ele voltar ainda com patrimônio, em poucos meses, ele vai usar aquela experiência adquirida até ser preso e vai se tornar um alvo mais difícil ainda de ser detido. O senhor falou do sistema penitenciário e a gente tem assistido aí, pelo país afora, a atividade de grupos criminosos, de organizações criminosas comandando de dentro dos presídios. Aqui no DF não há registro disso? Não, a gente tem um controle bastante adequado dos nossos presos e não é por acaso, isso é fruto de muito trabalho, que os nossos presos perdem o vínculo com o crime da fase de fora. O que a gente tem percebido é uma quantidade grande de execuções de presos que estão retornando para a sociedade, isso por conta das dívidas que foram deixadas para trás. Mas a gente não pode dizer que haja qualquer possibilidade real de que essas pessoas contribuam do lado de fora. Basta ver que no Distrito Federal a gente passa 10, 12 anos sem aprender um fuzil. O último fuzil que a gente apreendeu no DF, felizmente, foi em 2000, ou seja, há 14 anos. Há 14 anos não se apreende um fuzil no Distrito Federal. Sinal que os confrontos ainda estão, quando acontecer, entre policiais e criminosos, num nível que não se verifica mais em outras unidades da federação, em que os fuzis são apreendidos às dezenas, todos os meses. E o controle das fronteiras, como é que os senhores avaliam? Nós somos um quadradinho, não é? Ah, você está dizendo no sentido... Dentro do Brasil. Não, esse país com a fronteira do jeito que... O tamanho que é, é uma situação de quase que impossibilidade, de fechamento. Há, sim, necessidade de uma atuação muito forte de inteligência, de investigação criminal. E para isso, que a gente pede que ouçam, nós precisamos de instrumentos. A polícia, a judiciária, precisa de instrumentos. Legislação que permita a atuação mais célere, né? Prerrogativas que permitam a ação de pronto, em determinadas situações, se permitir, só abrindo parênteses. Por exemplo, o sujeito hoje é vítima de um, entre aspas, sequestro relâmpago, que esteja dentro do porta-mala de um veículo subtraído. Para nós conseguirmos o acesso a esse sinal, tem todo um procedimento instrumental que pode demorar até cinco dias. Quer dizer, o sujeito cuja vida está posta em absoluto risco, é absoluto risco. Para nós termos acesso ao posicionamento daquele sujeito... De godado, de celular, de GPS... De celular, do aparelho que ele detém, em especial celular. Quer dizer, necessário uma representação judicial, a auditiva do Ministério Público, a decisão judicial, o encaminhamento à operadora. Quer dizer, todo um processo. Enquanto isso, a vítima, o cidadão, está com a sua vida aí quase que ceifada, no interior de um porta-mala, uma verdadeira tortura. Isso é tortura, isso é tortura. Então, quer dizer, nós precisamos, sim, de instrumentos de atuação de pronto, de imediato. E como é que a polícia... Ou seja, antes era fácil monitorar as comunicações, era só grampear o telefone. Hoje tem as redes sociais também, né? A polícia monitora as redes sociais? É, a gente não gosta de falar sobre isso, mas a gente tem mecanismos bastante avançados de acompanhamento de tudo que trafega, né? Mas a gente não gosta de falar sobre isso, que é uma matéria que serve sempre como surpresa, né, para os nossos alvos. Porque tem sempre a questão da privacidade também, né? É, a gente segue rigorosamente os ditames legais, mas eu digo que no Distrito Federal a gente é bastante estruturado para monitorar comunicações, sempre dentro da lei. Senhores, muito obrigado por essa entrevista e sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. O Cidadania conversou com os delegados Jorge Luiz Xavier e Benito Tiesi, da Polícia Civil do Distrito Federal, sobre o projeto aprovado pelo Senado, que estabelece o procedimento mais rápido para a destruição de drogas apreendidas. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto